E olha, no mês passado, hackers roubaram o acesso do Facebook de cerca de 30 milhões de pessoas e deixaram os dados pessoais dos usuários expostos. Hoje, a rede social enviou mensagens aos brasileiros para dizer quais perfis foram invadidos. No cyber-ataque, os hackers tiveram acesso ao nome e aos detalhes, os contatos dos usuários. Quem teve a página hackeada recebeu a seguinte mensagem. Temos mais informações sobre o incidente de segurança que descobrimos no dia 25 de setembro de 2018. Algumas das suas informações foram acessadas por um terceiro não autorizado, incluindo seu nome, endereço de e-mail, número de telefone e outras informações, como sua data de nascimento e localizações recentes, onde você fez check-in ou foi marcado. No final da mensagem, o Facebook diz que agiu rapidamente para proteger o site e que está trabalhando juntamente com as autoridades para lidar com o incidente. A rede social termina o comunicado dizendo que para saber mais detalhes sobre como a conta foi invadida e o que fazer, é só o usuário ir até o ícone central de ajuda na própria rede social. Lá aparecem informações como essa daqui, que afirma que os invasores usaram os tokens de acesso para obter os dados. Mas, de acordo com a empresa, desde então, esses tokens foram invalidados, ou seja, estão impedidos de qualquer novo acesso. E ainda sobre esse assunto, eu vou conversar com o Jacob Filho, advogado criminalista, para explicar tudo isso que aconteceu. Jacob, obrigado pela participação aqui conosco no Hora News. Quem recebeu essa mensagem aí do Facebook deve ficar preocupado, deve já providenciar mudança nas senhas de internet banking, mudar tudo ou calma lá, não é para tanto desespero? Olá, Gustavo, boa tarde, prazer falar com vocês. Sim, é interessante que o usuário que recebeu mensagens nesse sentido, que ele tome todas as providências cabíveis, não somente as providências legais, que eu indico que sejam tomadas, mas principalmente que tome todas as atitudes necessárias, mudar sim a senha do banco e tudo aquilo que estiver vinculado à internet, é, por prudência, seria interessante que o usuário mudasse todo... Jacob, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. A gente tá te ouvindo aqui, para um pouquinho... É interessante que ele mudasse, até porque, Gustavo, o que se deve aconselhar realmente para o usuário que teve algo dessa natureza, olha, primeiro que é crime, né, então ele tem que procurar os direitos dele, e segundo que o Facebook deve zelar por essas informações, então o usuário, se tiver algum dano, se sofreu algum dano dessa natureza, deve inclusive buscar uma indenização, viu? Mas como funcionaria essa indenização? O Facebook, mesmo ela perdendo os dados e se desculpando, você poderia acionar, mesmo que seja só, entre aspas, ou só, tá? Ele só acabou perdendo o controle dos seus dados? Ou tem alguma maneira legal de ir atrás dessa indenização? Explica pra gente. Tem, tem sim. Veja bem, Gustavo, quando você tem o teu perfil em qualquer rede social, ou quando os seus dados são invadidos, O hacker comete um crime. Então, a pessoa que será responsabilizada do ponto de vista penal, será aquele, o hacker, o invasor da sua conta, do seu perfil. Entretanto, o Facebook tem o dever legal, como guardião, de cuidar do sigilo desses dados. Quando o Facebook não oferece a segurança necessária, ele passa a ser responsável. E quem tem que indenizar essa pessoa, do ponto de vista cível, passa a ser o Facebook. Agora, do ponto de vista penal, o responsável é o invasor, o hacker, neste caso. Nós temos legislação específica pra isso, a lei Carolina Dickmann, quem define isso tudo. E nessa esfera cível, o que poderia acontecer? Qual seria, qual poderia ser um veredito possível da justiça? Olha, até pra que o telespectador fique bem informado, criminalmente, é interessante que ele vá a uma delegacia de polícia ou procure um advogado pra tomar essas providências. No ponto de vista cível, pra uma possível indenização, ele vai ter que procurar ou a defensoria pública ou um advogado de sua escolha. Esse advogado ajuiza uma ação contra o Facebook e ali vai ter a produção de prova, a audiência, vai ver quais foram os danos que essa pessoa sofreu. Porque quando se invade um dado, não necessariamente quer dizer que o prejuízo aconteceu no momento em que se invadiu. Claro, há um prejuízo. Mas eu digo um prejuízo efetivo, quando se invade os dados, se invade tudo. Conta bancária, acesso ao CPF, então você tem uma indenização de ordem material, claro, se houve uma lesão ao patrimônio da pessoa, ou então moral, por conta de todo o prejuízo que ela veio sofrer em relação a isso. Tá certo, conversei com o Jacob Filho, advogado criminalista, explicando sobre esse caso que assustou muita gente, sobre essa invasão de hackers ao Facebook, muitos brasileiros receberam o aviso. Jacob, obrigado pelas explicações e pelo alerta, tanto da parte legal, quanto da parte que a gente tem que tomar cuidados para que esses dados não vazem. Obrigado, Jacob. Eu é quem agradeço e tenho uma boa tarde. Uma boa tarde para você também.